E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações No passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois poços de São Paulo tão aqui Um coel e um bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima Nem desfalque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, eu mato no free Benzema, Fini Jr. Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mal Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza Só bala de passado, mas a última que ganhou foi com César Foi com César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros Cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro Uma no mar de monstros Outra no Rio de Janeiro 3, 4, 1 Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason não quis tá olhando Que ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Pra bater em vocês, eu sou um, dois, três, quatro, cinco, seis Não importa, mano, eu faço show, eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu é fim da bandida, engraçado, logo a cópia do Salvador Seu meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, eu vou ser bem slow Só que o Cante vai te matando, eu tô mais acelerado, então para Você é o Messi, só que mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se foda o Messi, sou o melhor do mundo Cante truta é luva de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse, minha punchline receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro não é pra tu Vá pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser, agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o pra do L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste em sábado E agora me assiste Ganhando a segunda meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ô Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa rimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Se inscreva no canal Eu sou o meu próprio empresário Eu já encerro a minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri, mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apolo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, barulho É, 3, 2, 1 Então hoje eu vá na janela, o do reinicom a minha direção Eu nunca peço a direção, tirei o mundo um bico no seu E agora você vai falar pela E aí 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 As melhores batalhas aqui no canal Rima Slogadei rapaziada Se inscreva no canal Tire o Sininho É nóis E aí 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 E aí